A ver chama pelas nações Perdida no desassossego do temor A ver chamar em multidões O coro do homem ambulante Que nos traz a mansidão Virgem Santíssimo Da majestade tão celestial Me traz as boas novas Virgem Santíssimo Da majestade tão celestial Me trago o refrigério Saindo mal Preciso recriar Todas mensagens Que me fazem louvores Ganhando o mal Fora da piedade Do olhar religioso Sou livre sem tê-lo aqui 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 Parece que a minha vida Ganhou forças no invisível Parece que minha vida Está desmistificar Parece que a minha vida Ganhou forças no invisível Parece que minha vida Que me fazia Saindo mal Preciso recriar Todas mensagens Que me fazem louvores Ganhando o mal Ganhando o mal Fora da piedade Do olhar religioso Sou livre sem tê-lo aqui 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 Saindo mal Preciso recriar Todas mensagens Que me fazem louvores Ganhando o mal Ganhando o mal Fora da piedade Do olhar religioso Sou livre sem tê-lo aqui 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 Legenda Adriana Zanotto